As exportações brasileiras já alcançaram neste ano um saldo positivo de 6 bilhões de dólares. É o chamado superávit, que é a soma de tudo o que foi exportado, menos o que o Brasil importou. Os dados da segunda semana de agosto foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.